A CIDADE NO BRASIL 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 E quando a música ficou pronta E eu tive que formular o repertório do disco A ordem e etc Eu achei que ela era um excesso Achei que ela não estava pronta Achei que eu fui um pouco guloso E decidi descartar também Mas ela chegou a ser masterizada Até o finzinho mesmo do processo Inclusive rolou essa coisa engraçada Porque essa música a gente fez Eu fiquei que estava tão na dúvida Na masterização do disco Porque a gente fez duas masterizações Então a gente fez uma que era a versão com ela E outra a versão sem ela Só que numa dessas São muitas, são muitas masterizações Tem masterização para a internet, para o CD, para vinil E na do CD O cara que masterizou Ele afastou a faixa E não deletou a faixa Na versão que era para não ter a faixa Ele afastou, esqueceu e passou aquilo E eu nem conferi e mandei para a fábrica E o CD virou uma faixa surpresa Que não era de propósito Quem tem o CD tem a faixa surpresa Eu fiquei pensando Isso já aconteceu em outros discos De outros artistas e tal Mas é meio assim, de propósito Aquela pegadinha Que você acha que acabou ou não acabou Não foi de propósito Não era um chavinho Foi um erro Que eu só descobri muito tempo depois de ser lançada Porque alguém escreveu Mas se essa música você não toca no show Enfim E quando a música Eu achava a música ótima por um lado Os arranjos eram lindos A construção que o Diogo Strauss Que era produtor e arranjador Criou para a música Era muito bonita E coincidentemente A harmonia era muito próxima da harmonia de Romeo E quando eu fui montar o show do Mal dos Trópicos Eu comecei a me ampliar em um monte de coisas Para fazer versões diferentes de músicas antigas E surgiu isso Eu falei Poxa, por que eu não uso aquela faixa Como uma reconstrução de Romeo? E eu achei que ficou tão bom Que me deu vontade de botar isso no mundo oficialmente Que não fosse só Mas você disse me ampliar O que significa me ampliar? Ah, roubar de mim mesmo Pegar coisas que já são minhas Então essa... Exato Cortar um pouquinho e cola De mim mesmo Romeo 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 Eu já vi você falando em entrevista que o Mal dos Trópicos Ele se assemelha, de algum modo, ao seu primeiro disco Por que que você acha que tem a ver? Mais no sentido dos dois discos do meio terem um personagem? Acho que tem muitas relações que eu só fui enxergar, na verdade, quando o disco estava pronto mesmo Acho que sim Acho que tem a questão personagem Voz palco, né? Na verdade, acho que nem é tanto uma coisa de personagem Mas é... Eu sinto que o Estrela e o Rock in Paul Eles têm uma coisa que eu falo que é a voz de palco Assim, que é uma voz Que traz a performance do corpo junto, assim, né? Traz uma encenação junto na voz O Berlin Texas e o Mal dos Trópicos São discos que eu sinto que tem uma voz que é mais a minha voz A voz de estúdio, a voz da minha casa, a voz da composição, assim Entendi Mais próximo da crueza de como as canções foram feitas? Mais próximo, mais parecido com se eu estivesse cantando na minha casa A sensação que eu tenho mesmo Entendi E tem uma outra parte também que eu entendi muito tempo depois Sobre o meu processo de composição também No Mal dos Trópicos Porque o Berlin Texas era o meu primeiro disco Então eu tinha uma... Uma certa... Uma coisa naif minha mesmo, né? Naif, assim, minha ingenuidade em relação ao mundo mesmo Em relação a onde eu podia chegar Ou quais eram as questões que eu podia tocar em música Até, assim, coisas muito... Por exemplo, eu... Antes de gravar o Berlin Texas eu vinha no teatro, né? Então, assim, eu sempre fui gay Sempre foi uma questão super... Que eu nunca tive nenhum problema em falar sobre E isso a gente está falando de 2010, né? Então, assim... Um cenário... Nada parecido com o de hoje em dia em relação a LGBTQI+, né? Por exemplo, quando o disco saiu Aconteceu muito das pessoas me confundirem com a coisa gay Com um certo bomocismo Como se eu fosse... Ah, ele é delicado porque ele é um homem hétero sensível Tinha um lugar que ficou meio anjo sem sexo, sabe? Mas que eu entendo hoje em dia Que, em parte, isso é um pouco uma culpa minha Culpa minha no sentido de... Bom, eu não sabia que eu precisava me relacionar com o mundo Ou com o qual eu estaria dialogando Eu acho que é assim... É como se você tivesse escrito Mas você precisava botar em negrito para as pessoas verem Exato No meu segundo disco E no Estrela Decadente de 2012 E no Rock and Roll Foram discos onde esse grifo Foi necessário E foi necessário nesse sentido de Não me confundam com outras coisas É isso mesmo Tanto no sentido de afirmação positiva sobre isso De impositiva até Então, assim, não me confundam com outra coisa E não usem Eufemismos para se referir a isso, assim, né? Se eu disser que eu sou uma bichona Qualquer eufemismo vai pegar muito mal Vocês vão ter que dizer que vocês não gostam de mim Porque eu sou uma bichona Então, era impositivo em todos esses sentidos, assim E, de certa forma, no meu processo conceitual E de composição, de composição geral, né? De música e de personagem Eu fiquei, por um lado, eu acabei ficando um pouco refém Dessa imposição, né? Então, tudo que fugisse disso Eu falava, não, não é pra agora Não, não é... Não é o caso Eu não sou a gente que vai poder fazer isso agora Você quiser me encontrar Na noite mais escura Eu estarei na rua Como um rebelde no ar Com minha calça agasta Enquanto o sol se afasta Eu sei que ia ser O que eu jamais ficaria confortável De ter lançado De ter gravado uma bossa nova No começo da minha carteira Porque eu sei que seria entendido de uma forma Ah, é aquele cantor que canta bossa nova de novo E ter feito isso no quarto disco Ter encontrado essa brasilidade Que traz em si alguns clichês de brasilidade, né? Então, bossa nova, o samba Um repertório, né? Um vocabulário mais abrasileirado De composição São coisas que eu fugi durante muito tempo Porque eu também me sentia um pouco... Vamos entender de uma maneira Eu estou contando uma história Que esse capítulo está muito adiantado, assim Precisa-se ler certas coisas Sobre mim Para se chegar aqui, né? Eu acho que é uma coisa que No fundo, no fundo Essa é a graça do tempo Sobre o artista, né? O tempo, ele é muito... Ele pode ser um super inimigo Mas ele é também Se você lidar bem com ele Ele é o melhor amigo, assim, né? Porque ele te ajuda a construir, né? Eu me sinto mais artista a cada trabalho, assim Eu sinto que a minha narrativa vai ficando mais completa E que ela não está completa Acho que é um pouco essa a sensação Minha narrativa nunca estará completa, né? Eu espero Você se fala lá A próxima A próxima A próxima A próxima Quando você coloca o, vamos dizer, o carnaval, não pode ser do jeito direto, não pode ser batucada do iulubá, com samba mesmo, vamos dizer, com a escola na avenida, mas também tem uma coisa do carnaval que é um estado de espírito, mas também subjetivo. Ao longo do tempo em que eu vivi como artista, eu nunca tinha encontrado uma situação em que eu pudesse falar de um Brasil que fosse um Brasil que me diga respeito, um Brasil que passe pela minha linguagem. O Brasil que eu, como artista que eu conhecia, era um Brasil muito mais alegre e muito mais solar, de fato, mais solar que eu, o Brasil do Lula, o Brasil da Dilma, o Brasil lá de 2010. Então, progresso econômico, globalização, empoderamento, eram questões muito mais solares, uma visão de um Brasil muito mais solar, que a minha qualidade não é solar. Então, eu não tinha muito como falar desse Brasil. E, de repente, o tempo e o artista se encontraram. Eu pude olhar para o Brasil e falar, bom, agora é minha mente, agora eu conheço essa linguagem para falar sobre isso que eu estou vendo. Um povo triste, um carnaval triste, um carnaval que a gente torce para chegar, porque a gente tem um ano inteiro de desgraça, um ano inteiro de infelicidade. E, de repente, essa dicotomia é muito minha, por isso eu sei contar, eu sei contar essa história. Quero ser teu Orfeu, cantar nos teus braços Meu poema teu, fazer do teu sexo Meu verso com provércio Meu desejo é festa pagã Eu parei aqui, olha, foi quando a gente se conheceu Ah! Esse é o primeiríssimo de todos, meu primeiro EP. Ah, no Estúdio SP. O que você acha que tem desse disco aqui que você mantém até hoje? Eu digo assim, jeito de popô ou até algum mood, alguma... Acho que o processo de composição desse, do EP e do Berlin Texas, eles foram bem parecidos porque eles são irmãos separados, assim, né? Um meio se encadeou no outro E o meu processo artístico mudou mesmo para o pós-Berlin Texas, então eles são quase a mesma coisa O EP, ele é mais experimental, é mais me descobrindo, assim, né? Descobrindo o que eu posso fazer Mas essa coisa da composição Tem um lugar da composição, que esse lugar é onde eu não estou preocupado com o que vai vir depois Que foi muito particular dessa época do EP e do Berlin Texas, e que é isso que eu sinto que eu recuperei agora, assim, não interessa tanto aonde eu vou chegar Eu não tenho de antemão coisas para dizer, eu vou deixar dizer, assim, então acho que isso ainda se mantém Acho que isso, não sei se se mantém, mas isso foi revisto agora, foi revisitado esse lugar Meu lindo amigo, eu sei que tudo vem Que tudo vem por ti Malgré o teu desejo Que tu és malhore Oui, eu sou malhore Capante lena Uma vez é um tipo de textos, um texto sobre a produção dos discos Você tem uma intuição de convidar produtores que, mesmo você não tendo uma gravadora por trás, que vai pagar um super taxê e tal Mas você já chega, imagino que seja assim, que você convença, né? Porque quando o artista não sabe o que quer e vai trabalhar com um produtor, né? Que sabe muito o que quer Sim Pode dar errado Quando você já chega com uma ideia pronta Olha, quero um disco assim, assim, assim O trabalho do produtor é dar essa cara Dar essa cara Exatamente Do que você já indicou Mas eu queria saber como é que é o seu processo na criação dos vídeos Eu tenho uma relação muito forte com a coisa da imagem cinematográfica, né? Isso me asmime, isso é como se fosse assim, isso faz parte de quando eu já estou compondo Eu estou vendo o clipe acontecer, eu estou vendo o desdobramento da música em imagem já, né? Então, em geral, assim como eu sinto que nos discos eu preciso chegar em alguma mensagem, né? Mensagem que eu digo, eu quero contar alguma coisa sobre mim Eu quero dar um ponto a mais sobre essa música Eu já tenho isso com os vídeos Para mim, os vídeos eles são isso, inclusive, né? Eles são... Você leu, você ouviu a música, leu esse primeiro capítulo Agora eu vou te apresentar o segundo capítulo, né? Então eu já chego, em geral, com o Gips Eu já chego também com uma ideia muito clara Eu quero falar disso, eu quero imaginar mais assim Eu quero nananã em boa parte É claro que eu deixo alguma liberdade para as pessoas também criarem a partícula que eu estou colocando Mas, em geral, é sempre assim É sempre bem, eu fico bem em cima No ano passado, aconteceu pela primeira vez De eu deixar um clique na mão de dois diretores Que foi o Márcio Reolon e o Filipe Matzenbachter Que são diretores de Porto Alegre Fizeram um longa-metragem que eu sou apaixonado Que se chama Tinta Bruta E quando eu vi o Tinta Bruta eu falei Nossa, eu tinha imagens, pra mim, de um clipe que tinha muito a ver com a densidade do filme A maneira como tinha uma coisa queer, erótica E como era denso e violento E paranoico O filme tem uma coisa meio paranoica É bem Brasil 2019 e 2020 também E aí eu falei Eu chamei eles pra conversar A gente não se conhecia A gente se conhecia Na estreia do filme em São Paulo No festival Passou umas semanas A gente fez uma reunião Eu contei pra eles tudo que eu tinha, de fato, na minha cabeça Essas palavras Paranoia, erotismo, solidão Era quase uma premonição da quarentena E lembro de passar isso tudo pra eles E eles falaram Tá, passou uma semana E eles me mandaram um roteiro pronto E falaram Ó, se você aprovar A gente daqui um mês Estar com tudo isso armado Todas essas coisas, normalmente, são parte do meu processo Eu quero estar junto Eu quero... E foi a primeira vez que eu falei Tá bom Tipo... Tá Trabalhem Fácil Lutem aí E eu fui participar como ator E foi o que eu fiquei mais divertido Porque foi o que eu menos fiquei em cima E eu amo o resultado Deixo em pedaços Do corredor Do apartamento E pelo chão Eu me pergunto Música na trilha de novela O que que isso foi bom e o que que não foi bom pra você? Teve mais coisa positiva ou mais coisa negativa? Foi tudo ótimo Foi tudo ótimo Foi tudo ótimo É... Eu tive uma pequena resistência na época de assinar o contrato Porque tinha... É... É uma loucura, né? Assim... A música é minha, é tudo meu, né? Não tem... Não tem selo Não tem editora Na época não tinha Hoje em dia até tem uma editora Mas na época nem isso Então... Eu sou produtor fonográfico, né? Todas essas coisas sou eu mesmo E... Quando surgem esse tipo de convite, né? As gravadoras... Vem gravadora que nunca falou com você Quer saber se você não quer gravar com ela Se o fonograma não pode ser dela Ela te oferece um milhão de coisas E não sei o quê E não sei o quê Você fica meio assim... Ai... Pera... O que que eu quero com isso, né? Qual é a minha intenção de ter a música na novela? Você pergunta muitas coisas, assim... E na época de assinar o contrato tinha qualquer coisa assim... Eu lembro que me incomodou Eu não vou me lembrar o que que era Mas era uma bobagem De ter que participar de algum programa De coisa assim E eu falei Não, isso não vai rolar E... E só E... Quando a música entrou na novela Era uma novela muito chique, assim, né? Do Luís Fernando Carvalho As imagens eram muito bonitas Tanto é que teve uma coisa de que Até acho que a audiência da novela Não deve ter sido das melhores, né? Teve uma coisa assim... Uma certa resistência à novela Porque era meio... Cinema demais E... Pra mim isso foi ótimo Porque tinha a ver com o meu universo Que eu gosto É... Então foi tudo ótimo E além do que... Financeiramente foi maravilhoso Eu não tive a chance de ver, mas... Eu queria falar sobre... Canções... Quando você fez... Atrilhas de... Atrilhas do... Tênis Lynch Tênis Lynch Vai falar todos É... É... Mas... E... De certa forma Eu... Queria pegar essas canções que fossem... É... Bastante emblemáticas dos filmes, assim, né? Então, Blue Velvet, né? Por exemplo... Uma questão que é... É o filme, assim, né? Você escuta a música e você vê o filme Ou mesmo em sensatez, né? Em sensatez, você lembra... Você vê o filme e você lembra a cena em que ela acontece, assim, sabe? O Lynch trabalha com essa coisa da música como se ela fosse um personagem fantasmagórico, assim, né? Ela conta a história... Não é que ela... Ela paira no filme, né? Ela é um... Ela é um personagem mesmo, ela é um fantasma que está dentro do filme, assim... É... E o show tinha muito essa brincadeira mesmo, de... Entrou no mundo em Pix? Entrou... Entrou o tema... Mas era só instrumental, na verdade... Falling... Entrava logo no bis, assim... Começava o bis com isso... E aí tinha algumas brincadeiras... Porque eu aproveitei o fato de que o Lynch brinca muito com essas... Encenações de teatro dentro do cinema, né? Então, a pianista começava com uma peruca loira e tirava a peruca loira... Então, ela se danava outro personagem... Ou coisas como... Por exemplo, o show terminava com Crying, do Roy Orbison, né? Que no Humo Holland Drive é cantado Llorando... Que é uma dublagem... E a gente fez a dublagem... Ao vivo... Então, chegava no fim do show... A gente, na passagem de som... A gente gravou a minha voz da mesa de som... A banda tocou... No show... E eu dublei a minha voz da passagem de som... E aí... Me afastava... E... Ficava... Meu Deus! Ele está dublando! Então, tinham essas brincadeiras... Não é banda, não é orquestra... Você que dirigiu, então? Foi! Então, você que dirigiu... E foi uma ideia sua ou foi um convite que você recebeu? Foi uma ideia minha... Era uma coisa que eu sempre quis fazer, assim... Muito por essa... Por essa coisa de... O cinema está tão dentro da minha música, assim... Eu penso música de um jeito tão cinema... Eu acho que é um pouco como o Lynch pensa cinema como música, né? É um pouco essa relação que eu faço, assim... Ele já escreve filme pensando que música vai tocar... Eu faço a música pensando que imagem ela vai ter... E o show da Pat Smith? Aí já é uma coisa mais... Foi encomendado esse ou não? Também não! Foi uma ideia minha... Que veio naquele período... Justamente no meu período de enclausuramento, em 2017... Que eu... Eu... Estava zero afim de fazer música, assim... Foi esse período pós... Loucura de shows do rock'n'roll... Nenhuma vontade de fazer música... Muita vontade de escrever... Que era uma coisa que eu não tinha... Desde que eu comecei a fazer música... A coisa de escrever poesia... De escrever prosa... De escrever... Escrever... É uma coisa que me faz... Eu gosto muito de escrever... Sempre gostei muito de escrever, assim... Me dá um lugar para fazer textão... Eu vou escrever textão... Eu adoro... E... E acho que essa coisa também... Assim como o Lynch... A Pat Smith tocou nesse lugar de um desejo... Assim... A pessoa da música... Que pensa a escrita... Que escreve... Que tem uma relação com poesia... Que tem uma relação com romance... E que... E que a minha ideia era um pouco essa mesmo... Era um show que grande parte dele era em cima de poesia-música... De pensar a música como... Esse vetor... Dos espíritos da Pat Smith... Assim... Então tinha... O primeiro show teve a Leandra Leal... Leandro T... Depois a música Fabiana Comparato... Depois a Fernanda Bumbra... Cada atriz trazia também uma... Particularidade... Do jeito como entende os poemas... Foi muito interessante fazer... Acho que foi um processo mais bonito que eu já tive... De show, assim... Essa coisa da quarentena... Muita live... As pessoas... Muita gente me pediu live... Muita gente fazendo live... E é muito engraçado... Porque eu... Não tenho nenhuma vontade... De... Cantar e de fazer... Talvez, assim... Se surgissem convites com dinheiro... E eu... Todo mundo precisava pagar as pontas... Não seria uma coisa por paixão... De estar fazendo aquilo... Seria bastante... Uma visão de trabalho mesmo... E eu fiquei pensando em uma coisa muito interessante... Assim... Eu nunca tive uma relação com o meu canto... Ou com o cantar... Não sei quando eu estou compondo... E que existe uma graça... Existe uma fruição no momento da criação... Mas se não é isso... Eu não sou uma pessoa... Eu não canto sozinho em casa, sabe? Eu não canto no chuveiro... Eu não canto para me ouvir pelas paredes... Não tenho uma relação... Com esse lugar... De estar encantada... Pela minha voz, assim... Que acho que está tudo certo... Acho que não tem nada de errado... Em ter isso... Pelo contrário... Acho até maravilhoso... Eu adoraria... Me entregar mais como marinheiro... Para essa sereia e perna... Não sei a janela... Para inventar a quarentena... E sair cantando... Exato... Sair cantando... Eu tenho um amigo... Vitor Ivanon... Maravilhoso... Cantor absurdo... Ele tem muito isso... Ele canta... Ele canta aos quatro ventos... E é muito bonito... Ver essa frisão... Que ele tem... Cantando... E eu não tenho isso... Eu... Eu... Sinto que o palco... Esse lugar do palco... E do canto... É tão sagrado... Assim... É tão... Sagrado no sentido religioso mesmo... De... Eu gosto... Do ritual... Eu... Chego no teatro... Eu... Faço o meu aquecimento... Eu me preparo... Eu coloco o figurino... Eu troco com os músicos... Eu passo o som... Tenho o primeiro sinal... Tenho o segundo sinal... Tenho o terceiro sinal... E quando eu entro... A voz vai... A música acontece... O rito acontece... É muito... Para mim é muito... Sobre isso... Assim... A... Azi... Renato em seus braços Me imponho no apelo Fazer o doceço O universo Um troverso Me desejo a festa para mim Quando eu te pego O meu pão O meu pão